Tentando conseguir dormir cedo hoje, gastando as energias aqui, senão eu não durmo não. Desde que eu tive Covid há dois anos atrás, acho que tem dois anos, acho que tem mais dois anos, sempre que eu faço um cardio mais puxado, fica me dando essa crise de tosse seca chata. E quando eu puxo o ar, quando eu forço muito o pulmão, eu fico sentindo aquela pontadinha no pulmão. Tem dois anos já, isso não melhora essa porcaria, ô meu Jesus. Mas o tratamento é forçar. Quem tem algum problema de saúde, seja articular, qualquer outra coisa, até pulmão lascado de Covid, se você não fazer nada, é bem pior, viu? Isso ali é a prefeitura daqui. E aí, quando eu falo que eu moro na roça, você não acredita, né? Eita, o ruim de treinar de noite é a volta pra casa. Isso é quase dia de manhã, mas quando não dá, né? Eu tenho que ir de noite pra não perder o dia. Quando eu digo que eu moro na roça, ninguém acredita, né? Olha o acesso da minha casa aqui, como é que é. Eu não posso ficar andando devagarzinho aqui não, porque é meio complicado ficar de noite aqui no meio do nada devagarzinho, né? A primeira chegada em casa aqui é de boa, porque tem uns cão de guarda pesado aqui, ó. Se liga nesses meus cão de guarda aqui, o portão abre, fica tudo alerta, tudo alerta. Aquela ali é ignorante, aquela ali, ó. Alguém chegar perto? Olha a violência, olha a violência. É muito perigoso, é muito perigoso esse menino. Calma, sou eu, sou eu. Vocês não me atacam. Ai, meu Deus do céu. Pode sujar, pode sujar. Vou tomar banho daqui a pouquinho. Esse grito aí é porque esse cachorro aqui é o do Renal e ele é escandaloso. Ele tem essa mania de filhote ficar gritando assim à toa. Ah, não derruba não. Isso é hora que chega em casa, hein? Já vai, moço. Caga um dia. Vem embora, vem, 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 vem. Toda vez que eu saio na rua, quando eu volto pra casa, ele fica desse jeito aí enchendo o saco reclamando. Meu Deus do céu. Olha, Valento, eu te autorizei sair, mas era só uma hora. Vem pra dentro, vem pra dentro. Tá bom, bicho, já vai. Como é que tu ia passar a noite toda na rua pra não te deixar tu sair. Já vai, moço. Bicho agoniado. Desse jeito eu vou ter que dar tuas contas. Vou dar só o remédio da Joyce aqui. E já sentam já, horário do remédio que das crianças, das crianças não, dessa criança, né? O Juvenal é de boa. Ele não espera dar o remédio pra você. Senta. 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 Não, Juvenal. Senta. Isso, senta. Pronto. Remédio da Joyce aqui que é duas vezes ao dia, pra sempre. O tratamento da leishmaniose canina não elimina completamente a doença. No entanto, impede a progressão da doença no cachorro, diminuindo a carga do parasita. Fazendo com que o cachorro, além de melhorar dos sintomas da doença, também deixe de ser um foco de transmissão através do mosquito palha. E assim, não havendo mais a necessidade de sacrificar o animal, mas sim tratá-lo. No dedo mesmo, que ela não morde não. Juvenal também, porque ele não fica doente não, mas porque ele vendo só o papel ele ganha também. Lava aqui, irmão. Aí, sempre que vem dar o remédio dela aqui, tem que ligar a torneira de água. Tem as vazias deles ali com água e comida. Mas, tem que ligar a torneira aqui, que é... Eu não sei, é uma mania da Joyce. Tem que vir e tem que ligar a torneira pra ela, depois que ela toma o remédio. É até bom que a gente tem que engolir melhor o remédio, hein? Essa vazia aqui tá aposentada. Furaram ela todinha. Ei, minha filha, não pode deixar o negócio ligado aí, que você desperdiça água. Olha o shape da Joyce e o shape do Juve. Já tá bom de não, mulher? A Joyce já tá andamalhando, andamalhando costas, né? Desliga essa torneira aí. E olha aqui, ó. Feitiçando água. E aí, vai passar a noite todinha aí fora com esses foguetos mesmo, né? Bora, vem pra dentro. Que eu vou ter uma conversa séria contigo. Vixe!